Em uma semana marcada por bastante frio, quem aguentou esperar nessa fila gigante em frente à escola conseguiu marcar a sua consulta direitinho. Você vai passar por qual atendimento? Hoje eu vou passar com o Quiro e com o Clínico. E na segunda-feira eu passei com o Afetamo. O Afetamo e Clínico Geral. Para o Afetamologista. Com a senha em mãos, os pacientes passaram pela triagem. Pequenos consultórios na escola municipal do bairro foram montados para atendimento à população, além dos exames de rotina. Também foram disponibilizados psicólogo e orientação jurídica. Novidade desse ano. Tudo de graça. Cura significa cuidado, respeito e amor. E a proposta do nosso projeto é essa. É conseguir atender as pessoas que vêm até a escola, que a gente durante essa semana tenta transformar em um ambulatório de especialidades, de atender essas pessoas dessa maneira, com dignidade. Então a gente reúne os voluntários, reúne médicos, estudantes da área da saúde, de outras áreas, para poder oferecer um atendimento com respeito para as pessoas que nos procuram. Cem voluntários trabalham por ano no projeto. Organizam desde o café da manhã até o atendimento especializado, como dessa equipe de dentistas, que fizeram um atendimento completo de limpeza, obturação e radiologia. O projeto foi iniciado há 11 anos no bairro Cidade Nova e completou a sua sexta edição aqui na Vila Progresso. Segundo os organizadores, só nesta semana passaram 1.500 pessoas. Entre 30 e 35% são pessoas da própria comunidade aqui do Progresso, mas a gente de Itu inteira. Então, de vários outros bairros, até de outras cidades, pessoal de Salto, de Indaiatuba, acaba vindo também para tentar uma vaga aí. As atividades do projeto Cura acontecem uma vez por ano, sempre no mês de julho. Segundo a organização, outros trabalhos são feitos fora da escola, como manutenção em casas e assistência médica. A intenção é expandir o trabalho em vários pontos da cidade. Por enquanto a gente está aqui, a gente gosta de estar aqui, mas vamos ver para o ano que vem, a gente ainda tem que conversar.